Que eu não pedi, que eu não pedi, que eu não pedi, que não pediu pro universo? Não pedi pro senhor, porque o senhor é pra economizar. Tu pediu pro universo, cara. O universo só te dando, não sou eu? Universo tá me dando. Esse mapinha aqui eu acho, eu acho bonito ele, eu gosto dele. Vixi, é o do sino, não é? É o do sino. É outra porcaria de mostrar o relógio, entendeu? Da lanterna. É o do sino, viu Rodrigo? É o do sino. É, eu falei, foi do sino que veio. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele viu você. É, eu falei, foi do sino que veio. Eu falei, tá aí, ele tá aí, sim, mas... Não consigo não! Nossa senhora! Ele pegou quem? Você, Rodrigo? Ele pegou quem? Você, Rodrigo? Nem Jesus poderia te ajudar aí. Nós estamos querendo salvar um outro ali no meio. Não vai, Rodrigo? Tá feia essa partilha Amanhecendo já? Eu acho que é porque a gente não tá mais curado de verão, por isso que a gente tá estranhando, entendeu? Esse horário seria 3 da manhã, se eu tivesse curado de verão, seria 5 da manhã, isso mesmo, seria 5 da manhã, seria 5 da manhã, 5 da manhã seria esse horário, 5 e 42, quase 6 da manhã, porque o verão é o que? O verão é 13 horas de sol e apenas 11 horas de noite, é mais dia do que noite o verão, entendeu? Entendeu? O nosso hemisfério fica mais tempo de sol do que o verão, do inverno, entendeu? Aí se tivesse o horário de verão, era pra cá amanhecendo 6 da manhã, ia tá amanhecendo lá pra 6 da manhã, entendeu? Porque pra cá tá escurecendo 7 e meia da noite, é o horário que tá escurecendo, não sei se o pai tá escurecendo nesse horário também. É, não, 6 e meia vai, 6 e meia tá escurecendo na verdade, é 6 e meia, e tá clareando 4 da manhã, tá clareando, tá basicamente. Então, se tivesse no horário de verão, estaria clareando 5 e 50 da manhã, 5 e 40, e estaria anoitecendo 7 e meia da noite, é porque a gente tá sem horário de verão, por isso a gente tá estranhando. Quanto tempo, você tá acostumado a ter horário de verão a sua vida inteira, não é? Mais de 30 anos, não é? Então, agora, então, então, é horário de verão, é por causa do horário de verão isso. E se fosse horário de verão, seria o que? 10 pra 6. Se fosse horário de verão, seria 10 pra 6, é isso mesmo, é horário de verão, por causa disso. A gente tá estranhando essas coisas, fica o horário de verão. A gente tá perto de você, Rodrigo. Olha lá! É o melhor pra fazer do gerador, né? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Tô mais da metade de um gerador aqui, Dinei. Eu não tenho tanta esperança de sair, não, de novo. Mas pelo menos três geradores a gente ter feito, a gente fez. Tô terminando um agora. Pronto, ó. Feito. Isso vai ajudar um pouco, pelo menos. Nossa, ele tá muito perto de mim. Nossa, ele derrubou na hora que você pular. O que você tá vendo o vídeo já era, Rodrigo. Adeus, senhor Rodrigo, adeus. Eu apertei triângulo sem querer. Fui pro lobby? Fui. Bora. Posta. A gente não vai durar muito não, cara. No digital eu vou pegar o... Um digital no gancho. Fiz um gerador aqui, ó. Ótimo. Perfeito. Eu morreu. Falta só ele no zoom, cara. Os dois são fodidos, cara. Ah, mas os dois... Os dois pra um gerador ainda dá certo ainda. Dá vantagem ainda. Tem que ficar enviando... Ah, tem direto. Até a noite. Nota sei lá. Ah, agra. Tanto ele já fica assim, né? Tem que custa esse todo. Alias! Tem que custa esse todo. Tanto as outras. Tem que mais um... Um grande barro. Não precisa, mas. Tô fazendo um girador aqui. Ah, ele já tá atrás. Já me viu. Perdeu, velho. O cara tá caindo logo. Não é a gel. Ah, show de ganchar. O cara não sabia que era a montanha. Era a montanha. Era a montanha. Só ouvi falar assim de montanha. O cara não acertou. Ai, boi da porra. Eu baixei o brilho e tudo. A gente não apertou em nada, sabe? Tipo, foda-se. Hum. vira. Começa. Começa. Passe-se. Termina de nascer. Sobh, vem lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um, aqui vamos lá. Um, aqui vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. O cara me salvou, ele fica no tótem, assassino está atrás dele. O cara está subindo do meu lado. Tem dois geradores aqui, e ele só mandou no gerador. Eu espero que o cara faça. O cara está subindo. O cara está subindo. O cara está subindo. Eu estou esperando por eles. Lili. Lili, caixão. Estou assistindo a Ana Montana. Oi? Estou assistindo a Ana Montana? Estou assistindo. Não vou falar que ele não gosta de assistir. Ele gosta de assistir. Estou assistindo. Estou assistindo a Ana Montana.